Estamos de volta, Bande Eleições 2012. Bom, saudação toda especial a Hortolândia, porque hoje é o dia de Hortolândia estar presente aqui com os seus candidatos. Terceiro candidato à Prefeitura de Hortolândia é o aparecido Pascoal, ou simplesmente Pascoal, como ele é conhecido. Não tem partido coligado, ele está conosco aqui. Pascoal, bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Rosico Glabinete, que está o candidato Pascoal, sua pergunta. Candidato, bom dia. O senhor já foi candidato outras vezes a prefeito, o vereador, já disputou eleições. O senhor está em terceiro lugar nessa pesquisa. O senhor acha que tem condições ainda de virar nessas semanas que faltam? Qual é a sua avaliação? Eu tenho certeza que é possível e a eleição será virada nesses últimos 15 dias. Até porque hoje eu tenho a melhor proposta para a Hortolândia, para a saúde, para a educação, para a geração de empregos, para o transporte público e para o lazer de Hortolândia. O que a gente percebe é que esses candidatos que estão em primeiro lugar, ele não tem proposta por Hortolândia. E além disso, ele está com uma prisão preventiva dele decretada pelo GAECO de 2007. Então, eu tenho certeza que a população de Hortolândia não vai votar no candidato que está com a sua prisão preventiva decretada por Falcatrua, por Maracutai, que foi feito em processo licitatório. Isso está comprovado pelo GAECO, na realidade, que ele, na realidade, agiu de maneira irregular, de uma maneira criminosa. Então, eu tenho certeza que o eleitor não estará votando nesse candidato. Agora, por que o senhor acha que o eleitor, mesmo com esses fatos conhecidos pela cidade, ainda poderia despejar votos nesses candidatos que estão em primeiro lugar? Na realidade, o eleitor não sabe desse fato, coitado, porque agora que ele vai começar a tomar conhecimento desses fatos. Até então, ele não tinha a mínima noção desses fatos. Até porque nós somos uma cidade de dormitório, no qual o coitado, o nosso trabalhador, ele se desloca de Hortolândia todo dia, 5, 5 e meia da manhã para Campinas, e ele só volta 8 horas da noite. Então, ele não tem acesso a esse tipo de informação. E até porque isso também não saiu na imprensa. Isso está, na realidade, na segunda vara criminal do cartório de Hortolândia. Então, eu tenho certeza que quando o eleitor começar a tomar conhecimento desse fato, ele vai mudar o voto. Eu tenho certeza que o eleitor é consciente que ele vai votar em candidato ficha limpa, não em candidato ficha suja. Bom, só lembrando que se é de 2007, ainda não aconteceu nada, porque não pôde acontecer nada. Eu acredito nisso, mas em todo caso, a gente vai procurar depois esclarecer mais. Mas, candidato, o senhor recentemente, numa entrevista, disse que vai colocar para fora todos os assessores vagabundos. Tem muito assessor vagabundo lá? Hoje, a cidade de Hortolândia, ela tem mais de 600 assessores políticos em Hortolândia. Só para vocês terem um sentimento, nós temos mais assessores políticos em Hortolândia que a cidade de Campinas. Eu fiz um estudo, nos últimos 16 anos em Hortolândia, foi gasto 329 milhões de reais com assessores políticos na cidade. E nesse período de 16 anos também, nós não gastamos mais que 350 milhões de investimento do dinheiro público na cidade de Hortolândia. Então, nós precisamos acabar com isso, nós precisamos respeitar o dinheiro público de Hortolândia. Não é possível você ficar com mais de 600 assessores políticos em Hortolândia, onde, basicamente, ele só vai receber o lerite dele no final do ano. Excelente prefeito, o senhor teria quantos assessores? Eu quero trabalhar, no máximo, com quatro assessores técnicos para cada secretário. São quantas secretarias? 19? Hoje, em Hortolândia, você tem por volta de 18, 19 secretarias, que você não tem em estar de todo esse número grande. O senhor reduziria também no secretário? Vou reduzir o número de secretarias. Quais secretarias o senhor extinguiria? Hoje, você tem uma série de secretarias que foram feitas lá que ela não tem. Mas você tem que ter a Secretaria de Saúde, você tem que ter a Secretaria de Obras, a Secretaria de Finanças, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Comércio em Hortolândia. Basicamente, são essas as grandes secretarias que você... e a Secretaria de Transporte também. Você não tem a necessidade de você criar 19 secretarias. Isso é para fazer cabide de emprego e é para usar mal o dinheiro público da cidade. Então, o que a gente precisa é reduzir o número de secretarias e eu quero colocar, no máximo, quatro assessores técnicos para cada secretário. Todos eles com nível universitário, para justamente eles darem uma assessoria técnica ao secretário. As suas andanças por Hortolândia, conversando com o eleitor, qual é hoje o maior problema de Hortolândia? O senhor fala assim, esse problema, de fato, precisa ser resolvido urgentemente para a cidade. Você tem dois problemas gravíssimos em Hortolândia. O primeiro deles é a saúde de Hortolândia. A saúde de Hortolândia, hoje, ela é uma saúde doente em Hortolândia. Hoje, para você conseguir uma ressonância magnética no município, chega a demorar de quatro a cinco anos. Para você, hoje, poder obter uma consulta com um médico especialista em Hortolândia, hoje, você demora de quatro a cinco meses. Hoje, você vai nos postos de saúde e você não tem um medicamento que é receitado àquele paciente que necessita do medicamento porque ele não tem condições de comprar. Então, a saúde, hoje, ela é essencial. Você tem que entrar na cidade resolvendo a questão da saúde. E uma outra coisa em Hortolândia é a segurança do hortolandês. Hoje, nós nos sentimos em Hortolândia sem o mínimo de segurança. Nós somos, hoje, considerada a cidade com o maior número de roubo de veículos de toda a região metropolitana de Campinas. E a que o senhor atribui a isso? Os ladrões estão indo para lá? Eles estão lá? A população aumentou o número de população? Tem mais carros? Hoje, nós somos a cidade que mais cresce na cidade da região metropolitana de Campinas. Nós temos uma decidade demográfica, hoje, em Hortolândia, de quase 3.500 pessoas por quilômetro quadrado. Enquanto Campinas está no patamar de 700 e poucas pessoas, nós estamos com 3.000 e poucas pessoas. Nós temos o maior índice, hoje, de gravidez precoce de Hortolândia, na faixa da mulher dos 14 aos 18 anos de idade. Então, a cidade cresceu de uma maneira muito rápida. Desordenada? Desordenada, sem o mínimo de planejamento. Então, nós precisamos planejar a cidade de Hortolândia. Ela não está uma cidade planejada. E qual é o seu projeto para reduzir a densidade e, principalmente, trabalhar com a gravidez entre as adolescentes? Você precisa, primeiramente, você trabalhar no aspecto educacional. Você tem que investir muito na educação de Hortolândia, na qualificação da nossa mão de obra, principalmente. Hoje, nós somos uma cidade dormitória onde o hortolanense não tem o direito de trabalhar na sua cidade. Ele vem trabalhar em Campinas. As mulheres, basicamente, trabalham no comércio de Campinas ou a empregada doméstica em Campinas. Os homens trabalham no comércio ou ele trabalha na construção civil. E nós somos um dos maiores parques industriais das 19 cidades da região de Campinas. Então, a gente volta a falar. Com todas essas indústrias que se instalaram lá, a mão de obra está vindo toda de fora? Não tem ninguém de Hortolândia? Toda de fora. Ou o que veio de fora e já está morando em Hortolândia, pelo menos? Não, você não tem isso. Você tem um contraste em Hortolândia muito grande. Basta você ficar no trevo da cidade de Hortolândia todos os dias de manhã, você vai ter uma percepção dos ônibus fretados chegando em Hortolândia, as pessoas bem acomodadas nos ônibus com ar-condicionado e o nosso povo está saindo naqueles ônibus superlotados de Hortolândia, vindo para Campinas. Os carrinhos, todos os mil dos nossos trabalhadores vindo para Campinas para a construção civil e as pessoas chegando com os carros de últimos tipos para trabalhar nas nossas indústrias. Então, nós temos um contraste muito grande. Enquanto a gente não fizer a qualificação e a requalificação da mão de obra adulta em Hortolândia, a gente vai continuar sofrendo com isso. Hoje você pega em Hortolândia para você entrar e sair da cidade? É uma loucura. Você chega a demorar hoje para você sair de Hortolândia e chegar em Campinas uma hora e meia? Porque o trânsito está insuportável, porque é um fluxo de gente chegando na cidade e outro fluxo de gente saindo de Hortolândia. E o corredor metropolitano que o governo do Estado colocou, não resolveu? Não tem, porque você tem um corredor metropolitano que ele não é um corredor metropolitano. Ele é basicamente só uma avenida que foi criada em Hortolândia, que é a Avenida Olívio Franciscini, mas é só uma avenida. Por exemplo, hoje que nós precisaríamos estar investindo em um anel circundando a cidade para fazer a integração do bairro, o prefeito atual resolve investir em uma ponte estalhada, gastando 64 milhões de reais nossos no município. O senhor faria o quê ao invés da ponte estalhada? Um anel viário na cidade. Um anel viário. Um anel viário. Que teria uma ponte, mas não a estalhada. Não, você não tem necessidade, porque essa ponte estalhada vai, na realidade, cortar um córrego que nós temos, que é o rio Jacuba, que ele tem no máximo de margem de uma outra 5 metros. Entendi. Então, na realidade, é um córrego. Para que você fazer uma ponte estalhada em uma cidade, gastar 64 milhões de dinheiro público, sendo que você tem prioridade na saúde, você tem prioridade na segurança, você tem prioridade no transporte público, você necessita de gerar educação para o povo de Hortolândia, principalmente na qualificação de mão de obra, você precisa gerar emprego, o povo precisa de lazer. Esse dinheiro era muito bem gasto, na realidade, no quê? Na saúde, na segurança do nosso povo, não numa ponte estalhada. Entendi. Bom, candidato, estamos no finalzinho do seu tempo aqui. Eu queria que o senhor destacasse alguma coisa que nós não perguntamos e que é importante para o seu programa de governo, por favor. Olha, na realidade, eu queria falar para o povo de Hortolândia, eu, prefeito de Hortolândia, eu vou equacionar 5 itens na cidade de Hortolândia. O primeiro itens seria a saúde do hortolandense. O segundo itens é a segurança. Eu quero dar tranquilidade para as famílias hortolandenses. Eu quero equacionar a questão da educação, qualificando o povo de Hortolândia e a geração de empresas. E quero resolver o problema de lazer, que nós não temos lazer em Hortolândia. E peço aos hortolandenses uma coisa, não vote em candidato ficha suja. Não dê um voto para um candidato que tem sua prisão para definir a decretada. Vote em candidato ficha limpa. Aquele eleitor que achar que o Pascoal não é merecido o voto, não tem problema. Mas vote no candidato ficha limpa. Nós necessitamos de ter pessoas dignas, honestas na política. Vamos eliminar os fichas sujas da política da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Obrigado, candidato Pascoal. Boa sorte para o senhor. Agradecemos a sua presença. Obrigado. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Só um segundinho. Vamos ao intervalo e já voltamos. Bande Eleições 2012, Regional Hoje, Hortolândia.